São as esperanças aí do Brasil, mas tem que ficar de olho nesse uruguaio, o Martim Alves, que tá na raid número 4 e fez o melhor tempo das eliminatórias, né? Então a gente não pode esquecer o uruguaio, assim como a gente não poderia esquecer a colombiana na prova anterior, que acabou vencendo, inclusive, conquistando a medalha de ouro. Vamos dar uma olhadinha aí nos atletas pra essa prova. Rodrigo Frutos, ele que é da Argentina, tá na raid número 1. Na raid número 2, o Jorge Mário Murilho Valdez, colombiano. Na raid número 3, aparece o brasileiro, João Luiz Gomes Júnior. O atleta brasileiro, depois o Martim Andres Alves. Aí o uruguaio, perigoso, hein? Melhor tempo. Depois, a esperança brasileira aí com o Felipe França, recordista sul-americana do campeonato nesta prova. Na sequência, aparece o Lucas Peralta. Raia de número 6 pra ele, ele que é da Argentina. Na raid número 7, o Genaro Brites, do Paraguai. E na raid número 8, vai estar nadando lá no alto do vídeo, o Rafael Leuardi, ele que é do Suriname. Vale lembrar, Moreno, que o Felipe França é o atual campeão mundial dessa prova, no Mundial de Xangai. No ano passado, ele venceu essa prova de 50 peito. Mas, infelizmente, essa prova não é olímpica. A gente não tem índice olímpico nessa prova de 50 peito. Mas o Felipe França já mostrou estar muito bem na competição. Ontem, ele que venceu os 100 metros peitos, nadando novamente abaixo do índice pra Olimpíada de 1,0079. Vamos ficar na expectativa aí de um bom tempo do brasileiro. É uma pena mesmo que não seja prova olímpica. Seria uma baita esperança pro Brasil aí de ouro agora em Londres. Aliás, estamos a 134 dias das Olimpíadas 2012. Largada para os 50 metros, nada de peito. É o estilo mais lento da natação, mas é prova rápida. Apenas 50 metros, toda a vibração do Brasil pro Felipe França, que começou bem ali na raia de número 5. Ele vem na liderança. Ele não tá dando chance nenhuma pro Martim Alves. Vem o Felipe França, recordista sul-americano da prova. Ele vem pra conquistar o título da América do Sul. Ele é o novo campeão sul-americano do 50 peito. Felipe França do Brasil, ouro para o Brasil. Com o tempo de 27 segundos e 39 centésimos. 27 e 39 é novo recorde do campeonato. Ele baixa a sua marca que ele tinha conquistado em 2010 em Medellín.